Aqui no Momento da Marcha de hoje, nós vamos conversar com você sobre as instalações básicas para o seu cavalo de cavalgada. E aí a ideia é a seguinte, é você ter tudo mais ou menos perto, debaixo do mesmo telhado. Então se você está aí construindo a sua chacra, construindo o seu sítio, a instalação para o seu cavalo de cavalgada, para o seu cavalo que vai sair fazer o seu passeio no sábado, no domingo, pense numa coisa, olha. Um telhado, um tronco de contenção, um quadro branco para você avisar ali as coisas, que no Horas da Marcha, por exemplo, são três, porque o volume é muito grande. Uma farmácia integrada, o André vai virando aí para vocês verem. Um lavador de cavalo integrado no mesmo telhado. E aí ali no fundo, você vai ver as cocheiras, que claro, não estão no mesmo telhado, mas podem estar no seu lugar. Aqui é rapidinho, você levou um cavalo para a cocheira. Agora, se você quiser debaixo do mesmo telhado colocar a cocheira do seu cavalo, funciona super bem. Lembrando que o ideal para o cavalo de cavalgada não é ficar muito preso, hein moçado? O ideal é um cavalo mais solto, mais tranquilo, e de repente essa cocheira integrada pode ter uma segunda porta no fundo para o seu cavalo ter um solário, ter um piquetinho para ele passear. Por que tudo isso é importante? Pela praticidade. Essa coisa de você ficar andando muito e busca e leva e traz e anda para caramba, por mais que seja perto, mas é aquele perto, longinho, sabe do que eu estou falando? Você fica gastando muito tempo. E se você chega aqui, por exemplo, de uma cavalgada, você tem argolas para amarrar o seu cavalo, você tem toda a estrutura debaixo de um telhado, você chega de noite, acende a luz, você chega na chuva, não toma chuva e com certeza o teu cavalo vai ter mais qualidade no atendimento que você vai poder dar para ele, ok? Uma farmácia integrada bacana para caramba, não precisa ser uma super farmácia, um bom armário com as medicações de rotina do teu lugar, que você possa começar um atendimento até o médico veterinário chegar, ok? Então essa é a dica do Momento da Marcha, que é um programa de uma parceria da UC com o Aras da Marcha. Se você quer o seu cavalo de cavalgada, procure o arasdamarcha.com, que ali tem muita coisa boa para você, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, segue essa playlist nossa, que é a playlist Momentos da Marcha, as outras playlists da TVUC e, claro, os vídeos do nosso canal, que estão muito bacanas.